Batida de Samy Pagode nº 2, utilizada para músicas moderadas e rápidas. Vou dar aqui o exemplo no quadrado de Dó Maior. Primeira parte da batida no Dó Maior, e a segunda parte da batida no Sol com sétima simplificado. Primeira parte fica assim. Segunda parte no Sol com sétima. Juntando. Repara que a mão não para, tá? A mão dá continuidade, mesmo no espaço que não tem batida. Agora no andamento um pouquinho mais rápido. E agora no? Juntando. Juntando. Legenda Adriana Zanotto